Fala galera, crescendo por cento dia. Hoje eu queria trazer esse grande mentor pra mim, Mário Sérgio Cortella, um dos maiores educadores brasileiros, filósofos. O cara tem vários insights, tem várias sacadas, várias palestras muito produtivas. E ele coloca um insight que eu acho que vale pra gente levar pra nossa vida. Não só pra negócios, mas pra todos os pilares. Conhecimento serve pra você encantar as pessoas e não pra você humilhá-las. E isso é muito importante. Eu vejo pessoas munidas de conhecimento, sabendo muito, estudando muito, ganha muito autoconfiança, né? E tem uma linha tênue entre autoconfiança e arrogância. E muitas pessoas acabam usando pra arrogância. Porque sabe muito, ao contrário. Se você tem muito conhecimento, você tem que transmitir, você tem que servir, você tem que ajudar, você tem que apoiar. É a única forma de você ser grande. Obrigado, Mário Sérgio Cortella, seguindo sempre os seus passos. Tamo junto. Um forte abraço. Tchau.